Nessas cidades do estado, em João Pessoa, logo nas primeiras horas do dia, manifestantes bloquearam várias ruas e avenidas. Quem precisou de transporte público sofreu para chegar ao destino. Na via expressa Padre Zé, mais importante acesso da zona sul para o centro da cidade de João Pessoa, pneus queimados, faixas e bandeiras. Uma das vias foi liberada para o trânsito, que fluía com dificuldade e lentidão. Foi convocado por todas as centrais sindicais do país em defesa dos direitos da aposentadoria. Nós estamos muito cientes de que a proposta de reforma da Previdência é uma ameaça aos direitos de gerações, direito à aposentadoria, porque ela não atende às necessidades dos trabalhadores. Ao contrário, atende a interesse de bancos. Nós estamos também nas ruas defendendo as verbas para a educação, para a saúde pública, para a habitação, defendendo políticas que permitam mais emprego. O estado brasileiro precisa investir. Em Baie, na Avenida Liberdade, trânsito impedido. Motociclistas e pedestres davam a volta pela Ponte do Baralho, para chegar até João Pessoa. No centro, a Avenida Cardoso Vieira foi fechada, impedindo acesso à região do Varadouro. Nas Três Lagoas, um protesto também fechou acesso à região de Cruz das Armas. Na porta da garagem da Transnacional, empresa que atende a maior parte da cidade de João Pessoa, pneus queimados e trabalhadores de braços cruzados. De manhã, nada de ônibus nas ruas. Nós estamos parando, João Pessoa, bancários, comerciários, os três pararam, pessoal federal, municipal, estadual, todos os pessoal estão parados porque é uma questão de direitos. Ou você garante seu direito ou você está salgado. Então o governo está indo desmonte. Nos pontos de ônibus cheios, trabalhadores esperavam pelo transporte. Está esperando ônibus desde que horas? Desde que horas? Realmente, 5h30. Desde as 5h30 da manhã aqui no Ponte? Mas porque eu vim lá do outro ponto, lá embaixo. Ou seja, lá você já estava esperando, já fazia tempo? Já fazia tempo, já era desde 5h. Gente esperando desde as 5h30 da manhã, a alternativa para muita gente são os aplicativos. Mas a tarifa dinâmica num dia de greve fica bastante alta, o que complica muito você acabar pedindo um carro particular. Quem saiu na vantagem foram os alternativos, que aproveitaram a falta de ônibus para faturar. A Maria José já estava ligando para o patrão, para avisar que ia atrasar. Você está falando com o patrão agora que vai atrasar? Estou ligando. Para avisar, já? Para avisar. Está certo. Como é que fica uma situação dessas? É horrível, né? A gente quer trabalhar e não pode, né? Aí, complicado. E hoje à tarde, a manifestação aconteceu no Parque da Lagoa. Representantes de várias entidades sindicais e estudantes participaram da mobilização. Durante a tarde, manifestantes voltaram a protestar no Parque da Lagoa contra a reforma da Previdência, cortes na educação e outras pautas. Participaram dos protestos sindicatos de várias categorias, estudantes e servidores. Para o presidente da CUT na Paraíba, a avaliação dos atos foi positiva. Foi um movimento vitorioso, simplesmente porque jamais em uma greve geral, a universidade e os estudos federais tinham participado. E nesse momento, estão junto conosco porque também estão sendo atacados com o corte na educação. A principal pauta dos estudantes é a defesa da autonomia das universidades e institutos federais, além da redução das verbas para o ensino superior. Nesse momento, a educação é dida como inimiga pelo governo e aí nós entendemos o quanto é fundamental lutarmos em defesa dessa educação contra os cortes, garantindo a autonomia universitária e também a autonomia dos nossos professores, dos nossos estudantes e todo o corpo administrativo da universidade. Para os servidores dos Correios, a luta é contra o sucateamento da empresa. Só para acertar um dado, o último concurso na Paraíba, no Brasil, na realidade, foi em 2011 e nós tínhamos em abril de 2015 1.701 funcionários e hoje só temos 1.460. Então é um sucateamento, falta de frota, falta de pessoal. Já no final da tarde, os manifestantes saíram em caminhada até a sede regional da Caixa Econômica Federal. E para repercutir esse assunto...